Lançada no último sábado e chegando em seu quarto dia de programação, a 19ª edição da Feira do Livro de Erechim já vem mostrando a que veio. Basta dar uma pequena passeada pelos estandes montados na Praça Jaime Lago para entender que é atraindo as crianças que o evento busca conquistar também o público infantil. Nas prateleiras, o colorido das capas dos livros infantis já chama a atenção dos pequenos, que tem uma vasta variedade de opções ao alcance das mãos para escolher. Mesmo que o apelo ao público infantil seja nítido nos expositores, não significa, porém, que os adultos não estejam na mira dos livreiros, já que há obras para todos os gostos, idades e bolsos. E não para por aí. O evento conta ainda com uma grande variedade de atividades, que vão desde contação de histórias até painéis, exibição de filmes, exposição e palestras sobre temas variados. Para esta terça-feira, a programação inicia pela manhã, com apresentação de dança, hora do conto e palestra. Para a tarde e noite, além de oficina de teatro, também estão previstas palestras e, à noite, o espetáculo Contos Mágicos. A patrona desta edição da feira fez uma avaliação do evento e falou de suas expectativas para os próximos dias de feira, que segue até o próximo fim de semana. E as pessoas estão vindo cada vez mais aqui para a feira, comprar livros, aproveitar toda a apresentação cultural e científica que aqui está acontecendo, através de palestras e também a alegria das músicas, dos musicistas aqui de Erechim, que a gente está muito, muito encantado. E que bom que a gente conseguiu valorizar a prata da casa, como se diz, né? Nós esperamos que os dias continuem como ontem e como hoje. Com certeza, como eu disse, com o tempo nos ajudando, né? Os livreiros estão muito satisfeitos porque venderam, assim, bastante. E a gente espera que as pessoas deem valor aos livros, porque os livros não podem deixar de fazer parte da nossa vida, porque eles são fundamentais para todo e qualquer momento que nós possamos vivenciar como seres humanos.